Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje vamos falar sobre ecologia, só alguns conceitos básicos. Mas primeiro para começar a estudar ecologia, eu preciso saber o que significa a palavra ecologia. Logia significa estudo e eco significa casa, ou seja, ecologia é o estudo da casa. Mas que casa, Michele? Nosso planeta, por exemplo. Então aqui tudo que está envolvido, os fatores bióticos e abióticos, fazem parte aqui do nosso ecossistema, do nosso planeta, da nossa biosfera. Então vamos entender como é que funciona a classificação ou a organização dos seres vivos do menor até o maior. Primeiro eu começo com a menor partícula, a menor molécula que existe, que é o átomo. Conjunto de átomos vão formar moléculas, conjunto de moléculas vão formar organelas ou organóides, que vão formar as células. Conjunto de células vai formar o tecido, conjunto de tecido forma o órgão, conjuntos de órgãos formam o sistema, Conjunto de sistemas formam o organismo, conjunto de organismos da mesma espécie formam a população e populações, ou seja, organismos de espécies diferentes formam uma comunidade. A interação entre os seres vivos e os fatores abióticos, o que seria fatores abióticos? Aquilo que não tem vida, ar, a água, o solo, temperatura, salinidade, tudo isso são fatores abióticos. Junto com os bióticos, que são os seres vivos, formam o ecossistema. Conjunto de vários ecossistemas formam a biosfera. Então, eu fui desde o menor até o maior. Essa é a classificação ou a organização dos seres vivos. Então, outros detalhes que a gente precisa aprender sobre classificações ou então definições de ecologia, conceitos básicos. É o que é um habitat e nicho ecológico. O habitat é onde a espécie mora, onde ela vive. E o nicho ecológico é o que ela faz no local onde ela vive. Então, eu coloquei aqui um exemplo da girafa. Então, qual é o habitat da girafa? Onde que a girafa vive? Ela vive na savana africana. E qual é o seu nicho ecológico? Ou seja, o que ela faz lá? Ela se alimenta, ela se reproduz, ela cuida dos seus filhotes, ela vai fazer competição com outras girafas ou com outros animais por alimento, por água e assim por diante. Então, tudo isso que ela faz no local onde ela mora é o seu nicho ecológico. Outro exemplo, para a gente ficar bem gravado isso na cabeça. Então, qual é o habitat do ser humano? É o local onde ele vive, é onde ele mora, o endereço dele. E qual é o nicho ecológico, então, do ser humano? É aquilo que ele faz aonde? Na sua casa. Então, ele pode se alimentar, tomar banho, ficar na internet, ver televisão, dormir, estudar. Tudo isso é o que ele faz aonde? Na sua casa. Então, isso vai ser o que? O nicho ecológico do ser humano. Ok? Coloquei essa figura aqui, que é uma figura clássica que costuma cair muito em questões de prova, de alguns vestibulares, alguns concursos. Alguns conceitos básicos que a gente viu da ecologia. Por exemplo, esse conjunto aqui, está simbolizado com a letra A. Aqui dentro eu tenho somente o que? Organismos da mesma espécie, só tem borboletas aqui. Então, o conjunto de organismos da mesma espécie, eu tenho uma população. Aqui nesse conjunto com a letra C. Aqui eu tenho organismos de espécies diferentes. Então, aqui eu tenho borboleta e tenho uma árvore. Então, se tem espécies diferentes, isso é uma comunidade. E o conjunto maior aqui fora, envolvendo todos esses indivíduos, tanto as borboletas como as árvores, e inclusive um fator aqui, abiótico, que é o sol. Então, tudo isso aqui vai formar um ecossistema. Então, indivíduos da mesma espécie, é uma população. Conjunto de indivíduos de espécies diferentes, eu tenho uma comunidade. E quando eu junto fatores bióticos, que são os seres vivos, com os fatores abióticos, que no caso estão sendo representados pela energia luminosa do sol, eu vou ter um ecossistema. Outro assunto que costuma ser muito cobrado em ecologia, é cadeia e teia alimentar. Então, aqui eu vou só dar alguns princípios básicos para vocês entenderem esse assunto. O que é uma cadeia alimentar? É uma maneira de representar como a energia é passada para cada indivíduo. E que indivíduos são esses? Nós temos o indivíduo principal, que é o produtor, que sempre vai ser um ser o quê? Autotrófico, aquele que faz o seu próprio alimento. Ou seja, alguém que faz fotossíntese. Então, ali como produtor eu posso ter uma planta, eu posso ter uma alga, eu posso ter algumas bactérias que também fazem fotossíntese. Ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Eles produzem o seu próprio alimento e também disponibilizam o alimento para os próximos seres vivos da cadeia alimentar. que logo aqui em seguida vai ser representado pelo consumidor primário. No caso, sempre vai ser um herbívoro. Aquele que vai se alimentar desse vegetal. Depois, esse herbívoro vai servir de alimento para um carnívoro, que é o próximo da cadeia alimentar. Vai ser o consumidor secundário, terciário, paternário e assim por diante. Então, olha só, nessa figura, nós temos aqui um vegetal simbolizando o produtor. Ou seja, um ser autotrófico, aquele que faz o seu próprio alimento. Ele vai fazer alimento para ele e vai disponibilizar alimento para o próximo nível trófico, que no caso aqui é o consumidor primário, que é o representando aqui o grilo. Então, o grilo vai se alimentar. Ele é um herbívoro, ele vai se alimentar desse vegetal. Quando esse sapo se alimentar desse grilo, ele passa a ser o consumidor secundário. Ele é um carnívoro. Quando essa cobra se alimentar desse sapo, ela passa a ser o consumidor terciário. Quando o gavião se alimentar dessa cobra, ele vai representar o consumidor quaternário. Então, aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar. E observe que a energia que está representada por essas setas vermelhas é ser passada em uma única direção. Então, é um fluxo unidirecional de energia. Onde o capim é o produtor, que é o que mais tem energia, vai passar energia para o próximo nível trófico e assim por diante, até chegar no último. Então, é mais vantagem eu ser o quê? Um herbívoro do que um carnívoro. Por quê? Porque quanto mais próximo eu estiver do produtor, mais energia eu vou adquirir. Quanto mais longe eu estiver do produtor, menos energia eu vou adquirir. Então, e não pode ser o sentido contrário. Eu não posso devolver a energia para os níveis tróficos anteriores. É sempre do produtor para o último consumidor. Então, a energia vai ser sempre nessa direção. Por isso que é chamado de fluxo unidirecional de energia. E quando qualquer um desses seres aqui falecer, quem vai entrar em ação são os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, os fungos e as bactérias vão fazer a decomposição dessa matéria orgânica, morta no caso, algum animal, uma planta morreu, e vai devolver essa energia para o ambiente novamente. Mas vamos ver mais um exemplo de cadeia alimentar. Olha, aqui eu tenho o capim, que é o produtor. Consumidor primário vai ser o gafanhoto. Secundário vai ser esse passarinho que vai se alimentar do gafanhoto. Uma ave maior vai se alimentar desse passarinho. Então, ele vai ser o consumidor terciário. E quando qualquer um desses aqui morrer, os decompositores vão entrar em ação. Mas existe só a cadeia alimentar terrestre? Não, existe a aquática também. Olha esse exemplo aqui. Então, aqui eu tenho os seres unicelulares, que são os fitoplânticos, que são algas microscópicas. E eles vão fazer o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, as algas também fazem o seu próprio alimento. E aqui nós temos as algas microscópicas, que são os fitoplânticos. Eles vão servir de alimento para esses aqui, que são os zooplânctons, que são invertebrados marinhos. Então, eles vão se alimentar do produtor. Então, eles são considerados como consumidor primário. Peixes pequenos vão se alimentar do zooplâncton. Então, eles vão ser na cadeia que alimentar consumidor secundário. Outros peixes, um pouquinho maior, pode se alimentar desses peixes pequenos. Então, vão ser consumidor terciário. Esse atum, que é um peixe ainda maior, vai se alimentar desses outros. E assim ele vai ser o consumidor quaternário. E quando o tubarão se alimentar desse atum, ele vai ser o consumidor, no caso, o quinto consumidor dessa cadeia. Então, aqui ó, do menor sempre para o maior, ou seja, do produtor até o último consumidor. E quando qualquer um desses aqui morrer, os seres decompositoras vão entrar em ação. Ok? E como é que funciona uma teia alimentar? É uma outra maneira de representar. Na cadeia alimentar, eu sempre pego um exemplo só. Na teia alimentar, tem vários exemplos juntos, misturados. Ok? Então, aqui ó, essa árvore vai servir de produtor. Vai ser alimento para esse veado, que vai ser o consumidor, no caso, secundário. E segundo, nível trófico. Porque o primeiro nível trófico sempre vai ser o produtor. Inclusive, de maior energia. Quando ele servir de alimento para essa onça, então, essa onça aqui vai ser o consumidor, no caso, terciário. Aqui a verdura. A verdura pode servir de alimento para o veado, pode servir de alimento para o coelho, pode servir de alimento para esse inseto. Então, aqui ó, tem vários animais que dependem desse produtor. E esses animais podem servir de alimento para outros animais diferentes. Por isso que é considerado teia alimentar. Então, aqui ó, o coelho pode ser alimento da cobra, mas também pode ser alimento da onça. A libélula aqui, esse inseto, vai servir de alimento para esse lagarto. Aqui ó, o veado, ele pode se alimentar da verdura, como pode se alimentar da árvore. Ele também pode servir de alimento aqui ó, para a onça. E assim por diante. Então, está vendo essas setas? Essas setas indicam quem vai servir de alimento para quem. E assim eu consigo saber qual é o nível trófico e qual é a posição da cadeia alimentar. E quando qualquer um desses aqui morrer, não se esqueça que os decompositores vão entrar em ação. Outra maneira que a gente tem de representar essa cadeia e teia alimentar é através de pirâmides, que é chamada de pirâmides ecológicas, né? Que é uma representação gráfica dessa cadeia alimentar. E existem três tipos de pirâmides ecológicas. Nós temos a pirâmide de número, de biomassa e de energia. Então, vamos começar pela pirâmide numérica ou de número. Vai mostrar a quantidade de indivíduos de cada nível trófico da cadeia alimentar. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Então, ela é representada por pirâmides, né? Então, você vê aqui ó, é um desenho de uma pirâmide. Onde a base da cadeia alimentar sempre vai ser quem? Os produtores, sempre. Isso não muda nunca, tá? Então, aqui eu tenho a quantidade de mil plantas, que são os produtores. Vai servir de alimento para esses consumidores primários, que são 300 gafanhotos. Que vão servir de alimento, né? Para essas 20 aves aqui, que seriam os secundários, né? Consumidores secundários. Então, viu a quantidade? Mil plantas, 300 gafanhotos e 20 aves. Mas, eu posso ter ela também de uma outra forma, sem esse formato aqui realmente de uma pirâmide. Eu posso ter ela meio que invertida. Então, aqui eu vou ter ó, três árvores. No caso aqui, o exemplo de árvore tem o Zipu e Peis, né? Então, três árvores. Vai alimentar mil besouros, que vai alimentar 20 aves. Também é um exemplo de cadeia, né? Ou de pirâmide numérica. Então, você nota aqui, ó. As quantidades. Outro exemplo é a pirâmide de biomassa. Aqui vai mostrar a quantidade também, só que agora é de matéria orgânica, né? Ou seja, é a biomassa, ou seja, o peso do indivíduo de cada nível trófico. Então, sempre eu vou começar com o quê? Com a base de cadeia alimentar, que são os produtores. Então, aqui eu tenho um exemplo de algas. Então, eu vou botar aqui um exemplo de quantidade, de biomassa. Então, eu tenho 10 mil quilos de algas, que vai servir de alimento para esses crustáceos aqui. Que, no caso, vai ser consumidor primário. Então, eu tenho aqui, ó, mil quilos de crustáceos. Que vai servir de alimento para 100 quilos de peixe. Que, no caso, aqui são os consumidores secundários. Então, quando você vê aqui, ó, unidade de medida, no caso aqui, de peso, um quilo, poderia ser grama, etc. Então, essa é uma pirâmide de biomassa. E a pirâmide de energia, né? Como é que ela é? Ah, só falando um pouquinho aqui, ó. A pirâmide de biomassa também pode ser invertida. Como assim? Eu tenho aqui, ó, 4 gramas por metro quadrado de fitoplânico, servindo de alimento para 20 gramas por metro quadrado de zooplânico. Aí, você nota, né? Realmente, a quantidade de fitoplânico é bem menor em relação a de zooplânico. E eles ainda conseguem servir de alimento para o zooplânico? Sim. Por quê? Porque o fitoplânico, por fazer fotossíntese, ele tem um metabolismo acelerado. Então, ele consegue se reproduzir de forma rápida, ao ponto de suprir a necessidade para alimentar a quantidade de zooplânico que está ali representada nessa pirâmide. Então, agora sim, falando da pirâmide de energia, né? Ela vai mostrar o quê? A quantidade de energia presente em cada nível trófico. Então, não tem dificuldade. O próprio nome da pirâmide já diz, né? Já dá uma dica para a gente do que ela está se referindo. Então, aqui eu coloquei, ó, um exemplo. Sempre o produtor vai ser um autotrófico. No caso, aqui eu estou representando pelo fitoplânico. Então, aqui eu vou ter 36.380 quilocalorias, né? De produtores. Que vai servir de alimento para esses consumidores primários. Aqui, que no caso, são os moluscos. Então, eu tenho aqui, ó, 596 quilocalorias de moluscos. Que vai servir de alimento para os consumidores secundários, que está representado aqui pelos peixes. Então, eu tenho 48 quilocalorias de peixes. Então, quando você vê numa pirâmide a quantidade de energia, que no caso aqui está sendo representada por quilocaloria, então, está sendo falado de uma pirâmide energética, ou pirâmide de energia. Então, em termos energéticos, é muito melhor, né? Como eu já falei, estar perto dos produtores, porque eu vou ter muito mais energia do que eu estiver longe do produtor. Ou seja, se é um consumidor quaternário, por exemplo, que eu vou estar mais distante do produtor, Então, eu vou ter menos energia, né? E no caso da pirâmide de energia, ela nunca pode ser invertida. Ou seja, eu nunca posso devolver a energia que esse indivíduo aqui consumiu. Eu não posso devolver para onde ele tirou essa energia. Não tem como, tá? Então, é sempre nessa direção. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário e assim por diante, ok? E lembrando que nas pirâmides ecológicas, não colocamos os organismos como decompositores, tá? Então, os decompositores não entram nesse exemplo de pirâmides ecológicas, ok? Então, aqui a gente chegou ao final da nossa apresentação, com alguns conceitos básicos sobre ecologia. Então, eu peço a vocês que depois leem essa matéria que está na pochila, façam os exercícios, que na outra aula a gente pode fazer a correção e tirar as dúvidas, ok? Muito obrigada, até a próxima. Tchau!